Em Caratinga, um homem de 25 anos foi morto a tiros no bairro Aparecida no fim de semana. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tem várias passagens pela polícia, inclusive por homicídio, e tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. O tenente Danilo Silva Rodrigues participou da ocorrência e traz os detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí, Jairo. No momento que as equipes chegaram, as informações que esse jovem já havia sido socorrido por familiares e depois de um tempo esse jovem veio a óbito. As informações do relatório médico constam que ele foi atingido por oito disparos de arma de fogo, possivelmente calibre .38. No local, as equipes tiveram informações que a vítima estava nas proximidades da residência dele, momento em que supostamente teria passado uma motocicleta de cor branca, com dois indivíduos, de roupas pretas. Possivelmente esses indivíduos seriam os autores dos disparos. Nós ainda não identificamos testemunhas oculares dos fatos, e a gente segue aí na busca de informações a fim de identificar, localizar e prender esses autores. É um indivíduo já conhecido no meio policial, diversas passagens, inclusive estava cumprindo pena pelo crime de homicídio, saiu de sete dias no último dia 14 desse mês e não retornou. Saiu de sete dias e não retornou. Em virtude disso, ele até possuiu um mandato de prisão em aberto. As equipes, nesse período, realizaram diligências, inclusive na residência em que ele está ficando, no local onde ele foi morto nessa data, na tentativa de realizar a sua prisão, porém, sem êxito, na data do fato, ele conseguiu evadir das equipes. A gente vai dar sequência agora nos crimes contra a vida, né?